Olá pessoal, estamos aqui no Fuscas por aqui, no primeiro quadro Pergunte ao Mecânico, eu estou aqui na toca do Fusca, do lado do meu amigo Genival para trazer a primeira pergunta do nosso quadro Genival, primeiramente, muito obrigado por estar ajudando, por estar participando por ter aceitado esse desafio de fazer parte do quadro dentro do Fuscas por aqui e eu venho com uma pergunta que talvez seja, muitos não saibam eu não sabia, descobri depois que eu fui ter Fusca queria que a gente começasse falando qual é a função de um carburador o carburador tem nada mais, nada menos que a função de alimentação então nos carros mais novos, a gente tem uma TBI e 4 bicos injetando combustível para que possa alimentar para um bom funcionamento do motor então o carburador nada mais que é isso ele alimenta as admissões de combustível pelo tanto que puxa de CFM, que é o ar que está puxando, admitindo junto com o combustível, ar combustível para ter o funcionamento linear do motor então ele é responsável por algum funcionamento e para dar essa, como se fosse uma força então a força vai daí, força motores de combustível nessa parte de injeção de combustível basicamente é isso, é a função do carburador e ele bem acertado, bem perfeito tem uma mistura bem homogênea que dá uma combustão perfeita e um bom funcionamento então praticamente é isso é só para a gente entender então tem o tanque de combustível tem a bomba de combustível que puxa do tanque e joga para o carburador primeiramente exatamente aí esse combustível chega lá e ele distribui o tanto que é necessário para a potência do motor para o tanto que tu acelera, o tanto de peso então ele alimenta o tanto que é necessário é ele que controla a quantidade de gasolina que vai entrar dependendo da velocidade, da força o quanto você exigir dele ele vai jogar gasolina ou menos gasolina é isso? perfeitamente ele que controla a gasolina quanto mais borboleta abre mais ele vai sugar mais ar, mais CFM vai ser FMA ar, puxando né e aí para completar ali os outros dois ar, combustível mais combustível vai entrar show de bola eu queria começar falando do carburador porque a pergunta de hoje efetivamente é em relação a um carro com um carburador ou com dois carburadores eu andei pesquisando e vi que os primeiros Fuscas que saíram com dois carburadores foi no ano de 75 uma versão que a Volkswagen fez com um carro mais esportivo mas ficou pouco tempo e eu acho que só depois dos anos 80 que voltou a aparecer mas assim explicando para o pessoal que está assistindo que gosta de Fusca mas que não entende de motor que não entende efetivamente e que ouve falar Fusca com um carburador com dois carburadores conte para a gente assim de maneira bem bem simplificada para quem não entende muito também entender qual a vantagem e a desvantagem de um carro com dois carburadores ou com um carburador e falar efetivamente o que você mais recomenda no seu dia a dia definitivamente assim geralmente quando as pessoas chegam aqui que eu falo da dupla carburação eles perguntam a primeira coisa se a parte presta eu falei presta tendo bem regulado bem acertado funciona perfeitamente tem um torque melhor no motor o motor fica um torque melhor dependendo da potência do motor e ele trabalha até mais frio mas vamos lá qual a diferença geralmente os fuscas depois do 1200 1200 tinha o 30 peak agora o peak 31 aí o 30 peak é o mais comum mais convencional então é o que mais vende o solexinho 30 e a carburação dupla eles saíram com dois solex 32 então o peak 32 o psd 32 e aí saíram basicamente os motores que tinham um pouquinho mais de potência justamente para melhorar essa alimentação a injeção mais direta os coletores eram encostados já direto no cabeçote e isso alimentava bem melhor até porque os motores torque saíram nos anos 80 os motores ele tem uma taxa de compressão mais um pouquinho mais taxado ele precisa um pouquinho mais de combustível para resfriar as válvulas para resfriar a cabeça de pistão porque o combustível ele tem duas funções alimentar e resfriar a cabeça do pistão para que tenha um bom funcionamento e uma boa temperatura também e aí o diferencial é isso o torque e potência é muito melhor do que um carburador só desde que seja necessário colocar dois carburadores outro problema que eu sempre tenho aqui por exemplo eu não dou manutenção aqui se eu fosse ganhar dinheiro de dupla carburação de manutenção de dupla carburação ia ficar difícil para mim só revisões periódicas mesmo tem carburador só S32 que eu coloquei tem 4, 5 anos teve 4 teve isso que eu dei manutenção após 4 anos após 5 mas nunca menos de um ano já carburação simples ele entope muito marcha lenta o injetor da rápida entope demais então geralmente eu lembro quando tu comprou o Sebastião no início que eu te falava hoje nós temos como comprovar que você é uma prova viva disso eu lembro que você comprou uma chave 8 para afrouxar a marcha lenta aí eu aprendi esse animal tem como eu mesmo fazer eu tenho aí eu ensinei como é que era tu comprou a chave e ficou porque ele estava assaltando o material dele mesmo muito alto no combustível e aí esses carbradores o produto dele é muito mais frágil e tira eu não consigo mensurar para ti explicar o porquê o Solex 32 ele não entope o marcha lenta é coisa rara pode acontecer pode que é uma coisa mecânica que funciona que pode dar uma intrupção mas raramente agora o 30 pique o simplesinho com o carburador mas esse aí dos meus clientes aqui é o que me dá mais problema e aí quando chega o certo tempo eu falei troca porque está soltando o material do carburador não adianta ficar tendo trabalho gastando dinheiro a tua compra o novo aí sim passa mais um ano um ano e pouco tranquilo sem fazer manutenção mas o Solex 32 você passa quatro anos aqui é prova disso é só olhar aqui essa dupla carburação que a gente colocou aqui a gente colocou para ir em São Paulo para São Silvestre do ano passado e a gente correu São Silvestre foi em São Paulo com ele voltou e está aqui do mesmo jeitinho que a gente foi e está aqui aproveitando que você está mostrando o motor você aproveita por favor explica para o pessoal aonde está porque nem todo mundo que está assistindo sabe o que é o carburador mostre aonde está os dois carburadores e tal para que você vai poder entender isso está vendo esses dois aqui esses dois bichinhos aqui os dois Solex 32 eles já esses aqui não tem mais aquela parte da frente que era para aquecer e abrir a borboleta a gente chama de esportivo tampa esportiva já tem um acionamento roletado que ele dá mais precisão eles tem umas unibol tem umas travazinhas aqui não soltam não dá problema de ficar sem aceleração então esse aqui é um motorzinho 1500 que a gente fez antes era 1300 um coletorzinho simples já foi uma coisa que a gente colocou e tudo esse bichinho aqui ele pega mais nada menos de 150 160 por hora nós temos uns vídeos aí que depois ele virando passando da luz do óleo a minha ideia era voltar para o outro lado o ponteiro dele mas não conseguimos não mas ele ele deu aí uma boa velocidade de final então ele tem uma alimentação bem melhor esse aqui visual não tem aquela coisa mais suja não que seja fora de padrão mas fica mais limpo esse inclusive a gente usa uma bomba elétrica também porque trabalha bem melhor as temperaturas muito quentes aqui e dá muito problema de bomba então basicamente é isso dois bichinhos aqui são a dupla carburação o Solex 32 a gasolina vem primeiramente para esses dois e aí ela é jogada para dentro da cuba vai para os cabeçotes e vai para o motor distribuído e vai para as válvulas já que vocês estão vendo aqui o visual do motor com dois carburadores o Genival agora vai se posicionar e vai mostrar aqui para a gente agora o motor com um carburador isso esse aqui já é esse aqui é um 1300L aquele lá standard era standard nós passemos agora para a dupla carburação porém esse aqui já é simples tem uma bomba mecânica bomba tudo simples e olha ele é central é um só não tem as laterais dele o coletorzinho que leva para os dois lados esses dois coletores ou seja o combustível vem aqui vai entrar na cuba o gicleer vai controlar a quantidade que vai sugar pelo ar que está sendo admitido por aqui que vai vir dois cabeçotes da abertura de válvula e aí vai distribuir para os cabeçotes para a perfeita queima basicamente é isso a diferença é só isso aqui é central o carburador e a dupla carburação vai nas laterais direto no cabeçote esse não tem um coletor para levar e o carburador aqui o outro direto no cabeçote e é justamente esse tipo de motor com uma carburação simples que há precisa com muita frequência estar dando manutenção há muito entupimento o animal já falou o meu carro o Sebastião era da carburação simples e realmente de manhã cedo para sair você limpava dava uma semana duas no máximo para entupir de novo ou seja era uma coisa muito frequente e sou testemunha também quando a gente trocou para a dupla carburação esse tipo de manutenção foi a zero não existe não existe não que eu não vou os meus projetos eu particularmente já saio de dupla carburação eu já saio de dupla carburação eu explico para o cliente mas a 99,9% dos meus projetos saem com dupla carburação a gente está injetando agora a gente está injetando muito o Futec está colocando injeção programável e tudo mas eu sou muito adepto do Solex 32 o motor de 1600 torque ele cola perfeitamente e sem contar não fica gastando não fica gastando muito não muda muito o consumo fica bem igual não faz diferença isso bem acertado bem equalizado pode ser assim eu vou botar dois carburadores vou funcionar aqui o carro fica todo quadrado e vai andar e vai ficar econômico não vai tem que acertar tem que fazer o bypass dos dois lados do carburador tem que acertar equalizar direitinho equalizar a borboleta deixar a aceleração linear de todos os lados tem que usar a ferramenta certa e aí é só sucesso não desregula como o pessoal todo mundo fala mas desregula não desregula não desregula você está falando aí eu lembrei de uma história de um amigo você vai saber quem é a gente não vai falar o nome mas a gente tem um amigo do clube que o carro dele era dupla carburação e aí ele chegou num outro mecânico num outro local e o cara disse isso não presta jogue isso fora só presta com um aí fez o nosso amigo arrancar os dois carburadores jogou fora e botou um carburador depois ele foi convencido e voltou pro dois não é todo mundo infelizmente que consegue que sabe acertar o ponto direitinho e realmente se você não acertar vai ficar beberrão vai ficar falhando vai ficar ou seja tem toda uma delicadeza de um trabalho aí pra poder você acertar o motor com dois carburadores não é que não presta joga fora imagina a Volkswagen inventou o projetista inventou o motor com dois carburadores e alguém disse isso não presta joga fora não se inventar é porque mas tem que saber mexer é isso é perfeito fica perfeito fica perfeito durável um bom funcionamento um bom toque de saída aqui em uma velocidade melhor de final também e beberrão não que é outra coisa que eu falo muito não dois carburadores 20 dá trabalho e bebe demais não é isso não é isso nós estamos falando com uma pessoa que há anos há mais de 30 anos mexe com o tipo de motor e está com isso no dia a dia trabalha com isso no dia a dia as pessoas que tem reclamam os seus clientes voltam atrás e pedem pra tirar o duplo da carburação pelo contrário esquece só o sucesso rapaz olha estou livre daquela chavinha 8 os amigos até aposentam a chavinha aposentam a tua não sabe nem cadê mais perdeu dia desse estava atrás de uma chave 8 um desse nosso passeio aí o Newton não achava a chave disse que eu peguei a chave dele não usa mais foi a primeira coisa que eu aprendi a mexer não sabia não sei nada ainda não sei nada na verdade mas pouca coisa que eu tento entender a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi desentupir a lenta da chave 8 foi a primeira coisa que eu aprendi e hoje não preciso mais porque o meu está com duplo da carburação e eu recomendo mas era isso a primeira pergunta era nesse sentido a nossa primeiro quadro pergunte ao mecânico foi para esclarecer isso para as pessoas que tem Fusca e para as pessoas que não tem até porque quando for comprar talvez entender compra um mais moderno com dupla carburação ou não porque gente sempre vai ter pessoas para darem opiniões adversas mas é bom sempre conversar com quem entende com quem trabalha porque aventureiro e opinião só tem várias aí no mercado então é bom a gente perguntar para quem conhece que é o Genival proprietário da Toca do Fusca que trabalha com esse tipo de motor há mais de 30 anos então é referência no nosso estado Genival muito obrigado pessoal se você gostou achou legal tem alguma dúvida pode ser simples pode ser a coisa mais que você achar que é boba pode fazer a pergunta manda para a gente que a gente vai selecionar a gente vem trazendo semanalmente respostas sobre as dúvidas de vocês no canal tá bom? já explica na íntegra na íntegra já mostrando e funcionando o que funciona a dúvida já mostra o local se eu souber é claro a ideia é sempre a gente estar mostrando e mostrando o motor para que você entenda e outra coisa também não só de motor tá pessoal suspensão freio caixa de marcha tudo que você quiser tirar dúvida tá a gente volta aqui para ajudar a gente a dar as respostas corretas tudo bem? beleza? então até semana que vem tchau 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 tchau